Bom, galera, estou aqui com o meu amigo Lula, que também é a faixa preta do Gorno, né? Que é o criador aí da minha guarda. Então, vou mostrar uma sequência aqui que é clássica dele e a gente usa muito. Então, ó, a gente está aqui na minha guarda, faz esse domínio aqui, tá? Aqui na calça, você também faz esse domínio. Você pode fazer isso aqui também, tá? Mas o ideal, vocês vão ver ali na frente, é fazer essa pegada aqui. E aqui, ó, é a tesourinha, aquela tesourinha que a gente aprende na faixa azul, faixa branca, bem iniciante mesmo, tá? Essa perna vai pra cá, a da minha guarda vai pra trás, vai dar um chute. E agora aqui, ó, eu vou pra frente, tá certo? E aqui o que acontece? Você já tem que cair fazendo a base, porque senão acontece aquela coisa espelhada, né? O cara já vai e te capota de novo. Então, assim que você completa, você está no fim da raspada, você quer dar essa alongada no cara, tá vendo? Por isso que eu falei aqui dessa mão, ó, tá? Você afasta aqui. Se você conseguir esticar o braço, melhor ainda, porque aí você não vai fazer força, ok? Aí daqui, colocou o joelho aqui na altura do quadril dele, vai fugindo o quadril, usa o pé, dá essa quebrada no quadril aqui de novo, joelho no quadril dele e tá pronta a raspada. Agora, vou mostrar aqui, que é muito comum também. Você vai fazer essa raspada do tesourinho, tá? O cara que acha que é grossa já tá ligado que vai fazer, sentou. Aí aqui, ó, tá vendo? Ele já tem essa tendência natural de querer fazer essa base aqui. Você vai aproveitar esse embalo aqui, ó, vai fazer como se fosse um arco, ó. Tá vendo? A sua perna aqui, ó, vai começar a fazer como se fosse um leque. E a sua canela vai trabalhar como se fosse um guindasho, tá? Você vai fazer isso aqui, ó. Então, ó, você vai ter que usar esse movimento aqui, o leque. E agora, ó, vai usar toda a parte do abnome. Você vai dar uma empolida e vai enforrar, tá? Tchau, 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 tchau. E aí